Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Quer dizer uau junto comigo? Vai, um, dois, três e... Uau! Gente, vídeo de hoje diferente. Olha quem tá aqui atrás, o Theo, porque ele também vai pra empresa hoje. Eu não tô indo pra empresa, eu estou indo para o aeroporto e eu vou te mostrar todos os bastidores aqui de como é que você precisa fazer pra fazer uma palestra. Uau! Vamos junto. BH, aí vamos nós! A caminho do aeroporto, Londrina, Congonhas, Congonhas, BH. E eu falei que quando eu chegar em BH eu não vou dizer uau, eu vou dizer uai! Nossa, que sol aqui, né? Fala um oi aí, Ju. Oi aí, Ju. Engraçadinho. Gente, deixa eu ver aqui uma luz aqui, ficou melhor, né? Não, deixa assim mesmo. Olha só, tô indo pra Minas pra acompanhar um aluno meu, um cliente meu de mentoria. Nossa, não dá pra ver minha boca, é tão branco que tá. Pera aí, deixa o sol sair que eu já gravo, tá? Encontrei um jeito aqui que dá pra gente conversar. Então, olha só, tô indo pra BH pra acompanhar uma pessoa maravilhosa, que eu sou fanzoca, fazer a primeira palestra da vida pra 3 mil pessoas. Porque já que é pra começar, a gente conversa de forma uau. E vou mostrar os bastidores aqui pra você. Então, ó, já chega chegando o dedo nesse like, porque hoje é dia de a vida como ela é. Ó, se você é novo aqui nesse canal e você busca se desenvolver, melhorar sua comunicação e tem o sonho de dar palestras, você tá no lugar certo. Clica em se inscrever, clicou, clica no sininho. E já no aeroporto, daqui a pouco, Minas Gerais. Estamos no aeroporto, eu e o palestrante, tcharam! Vai falar sobre o quê, hein? Vou falar, é segredo. Vou falar sobre as três estratégias pra chegar no top 1 do Hotmart. Quer aprender a vender na internet? Um cara que mais, ó, mas faz tudo isso de coração. Agora o seguinte, como é que você tá se sentindo agora, minutos antes de embarcar? Agora? Não, eu não vejo a hora que acabe tudo. Eu não vejo a hora de fazer a palestra e... Livrou. E fala pra mim, você, se estivesse no lugar do Mário, horas antes de fazer a palestra, como é que você estaria se sentindo? Comenta aqui que eu quero saber. Acabamos de chegar, eu e o senhor... No Palmeiras? No time do Palmeiras? Não, nós... Nós acabamos de chegar no hotel. Aquele lugar que o jogador fica, como a gente chama? Concentração. Concentração do Palmeiras. E a gente chegou aqui no hotel e descobrimos que o Palmeiras tá aqui, o Mário veio que é uniformizado. Quase Palmeiras, um pouquinho mais claro. Olha só, quem sabe a gente vai encontrar o quê? Algum jogador aqui, vou te mostrar também. Fala pra mim, que time você torce? Já comenta aí. Vamos lá, deixando a mala no quarto rapidinho, porque afinal de contas eu não vim aqui pra descansar. Eu vim aqui o quê? Pra trabalhar. Todas as técnicas que eu ensinei pro Mário pra primeira palestra que ele vai dar na vida. 3 mil pessoas logo de cara, assim, pra começar. Tudo isso eu ensino dentro do efeitual. Mas eu vou te dar aqui algumas palinhas. Antes de te dar uma palinha, olha só a vista. Gente, BH é bonito demais. Uau, que cidade linda. Vamos lá, vamos trabalhar. Time, gente, esse é a Hotmart. Esse daqui é só um pedacinho do que é a empresa. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Vou dar uma olhada aqui, ó. E em algum lugar aí tem o tobogã, que eu nem sei mais onde que é. Vai, lá pra cima. Muito mais. Cara, e daqui a dois dias, quinta-feira, eu vou estar palestrando. Eu tô aqui, ó, na sede do Hotmart. E daqui a dois dias, na quinta-feira, eu vou estar palestrando no Fire Festival. Vai ser a primeira palestra da minha vida. E, ó, vai dar uau. Então, confere lá. Chega cedo. Fim do primeiro dia aqui em BH. E eu termino esse dia com roupa de academia. Por quê? Porque rola Desafio 365 todos os dias. Pelo menos 30 minutinhos de exercício pra ficar sarada, trincada. Não. Pra ter saúde. E se você quiser fazer parte dessa onda do Desafio 365, seja bem-vindo e já deixa aí hashtag Desafio 365. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora, antes de eu fazer minha atividade física, deixa eu te mostrar um pouquinho o que é que eu faço quando eu chego num hotel. Dá uma olhada. Vou começar aqui com o armário. Olha isso. Eu arrumo todas as roupas. Eu arrumo os sapatos. Eu arrumo as coisas no banheiro. Por quê? Porque eu chamo hotel de casa. Porque é aqui que eu vou ficar por uma semana. Então, você. Você, quando vai viajar, quando chega no hotel, você arruma todas as coisas. Você vai ficar mais do que um dia, né? Se é um dia só, eu não faço tudo isso. Mas não. Eu vou ficar mais do que um dia. Eu arrumo tudinho, igual você viu. Ou não. Você é daqueles que larga tudo na mala. Coloca aqui nos comentários. Hashtag mala ou hashtag arruma tudo. Eu quero saber. Estamos aqui começando o treino com o senhor Mayro Vergara. Né? Vai treinar? Yes. Yes. Duas coisas pra você, quando você for montar uma palestra. Primeiro, você precisa ter a clareza de qual resultado que você quer alcançar ao final da sua palestra. Resultado para o público. Resultado para você. Resultado pra construção da sua marca. Segundo, você tem que usar toda a estratégia, óbvio, do efeito UAU, pra que você possa gerar transformação e agregar valor ainda mais à sua marca. Eu falo muito sobre isso dentro do curso Efeito UAU, mas aqui eu vou te dar uma dica pra você gerar verdadeiro valor. E essa dica tá ligada ao foco. Foco no seu público. Não só em passar informação, mas em gerar uma grande experiência durante a sua palestra. Dessa parada assim, ó, como se fosse agora. E eu vou contar pra vocês. Eu cheguei, cheguei na escola de japonês. Eu, preste atenção agora, tem que visualizar. Eu entrei na escola de japonês, entro na escola de japonês, viro pro lado, tem uma recepção. Imagina a recepçãozinha, tem aqueles enchezinhos, assim, da escola. E uma japonesinha. Imagina a japonesinha ali, bonitinha, sentada ali, japonesinha. Aos dois metros pra trás da japonesinha, no fundo ali, tinha um veinho japonês com o olho bem fechadinho, ele tava no computador. Ele não tava virado pra mim, ele tava virado pra vocês. E eu juro pra vocês. Este véio japonês, bem no computador, era igualzinho o senhor Miyagi do Karate Kid. Então, imagina aqui, recepçãozinha japonesinha, e aqui atrás, aqui, o senhor Miyagi no computador. E aí, o que eu fiz? Perguntei pra japonesinha. Ó, como é que é pra estudar aqui? Como é que funciona a matrícula, o método, tá? Troquei uma ideia com ela. Ela falou comigo, ela falou em português comigo, eu falei, olha, é brasileira. E aí, eu lembro até hoje, ela me vira pra trás. Olha pro senhor Miyagi e fala uma parada pro senhor Miyagi em japonês. Nessa hora, velho, velho. Eu juro pra vocês. Eu pirei, mas eu pirei no estrela da piração total. Por quê? Primeiro, eu nunca tinha visto alguém falar uma língua estrangeira na minha frente. E segundo, era japonês. E japonês é muito massa. Eu não sei se você já falou com japonês, mas eles não falam normal. Eles falam assim, você fala um negócio com japonês, e o japonês responde, ô, é muito legal. O que a gente fez, Mayro? Treinou a palestra. E como é que... Foi a... Deu de nervosismo aumentou 10%. Você... Eu filmei um trecho da sua palestra e você assistiu. E daí? Tava engraçado. Tava muito massa. Principalmente no movimento. E agora nós vamos o quê? Pro local do evento. Estamos chegando no local do evento. Dá uma olhadinha aqui. Ó, ó, ó. Ganhei um café do Hotmart. Uh, esse você gostou, né? Ó, o premium tá. E a gente chegou aqui agora pra gente conhecer o palco, pro Mário identificar tudo. Sempre que você tem a oportunidade de ver o lugar que você vai palestrar antes, é muito importante. Bora lá. Tô aqui, comecei com o Woody, e já tamo aqui. E aí, Mário, imagina o local cheio. Que boa. Que boa. Já era. Já era. Muito foda. Quando você vai dar palestra, é bem importante você conseguir chegar um pouco antes, se possível um dia antes, pra passar todo o local, ver por onde você vai entrar, por onde você vai sair. Você vai ficar muito mais seguro. Quão mais seguro você tiver, mais o UAU vai ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Mas quer que eu fale tudo? Eu queria... Tá. Bom dia. Eu queria começar agradecendo ao JP. Isso, legal. Nós vamos conversar. Vamos dizer assim, bom dia, galera. Aí eles vão responder. Aí você vai falar, nossa, a hora que você é final da respiração, vai dar dinheiro. Aí você vai falar, nossa, mas dá uma coisa mesmo, aí você vai vir pra cá. Tá bom. E a tendência, e a tendência, como todo mundo entra por lá, é ficar mais pesado lá. Entendi. Então, você começa lá, vem pra cá, e aí você fica livre pra, durante a apresentação... Vai falar tudo de novo, porque você quer que eu dê um dia lá? Não, então a gente vai fazer, é igual a gente tinha combinado. Você vai entrar, vai falar, bom dia lá, eu queria agradecer o JP. Aí a gente vai soltar a música de novo, certo? Soltou a música de novo? No tempo que toca a música de novo, que você vai dar aquela respirada, você vai vir pra cá e vai começar a palestra daqui. Vai dar super certo, porque você vai falar o seguinte, eu vou contar pra vocês, três estratégias, mas pra fazer isso, o que você fala em seguida? Você lembra? Você disse bom dia ali, falou do JP, fez a brincadeira, entrou a música de novo. Aí eu vim pra cá. É minha primeira vez, posso contar com vocês? Posso. Vai lá, vai lá. É. Aí você veio pra cá, enquanto tocou a música. Chegou aqui, quem gostaria de... Sim ou não. Certo? Sim ou não? Aí você fala, mas pra te contar isso, eu preciso, o que? Voltar, aí na hora que você volta no tempo, você vai voltar pra lá, porque lá é o passado. Aí você vai falar, mas pra te falar isso, eu preciso voltar no tempo, pra uma cidade, eu vou passar só a introdução. É, eu vou passar só a introdução. Aqui, ó. A gente não vai usar laser. É, o laser nem funciona, eu ia falar, porque é luz contra luz. Tá bom? Tá bom? A gente pode pôr a música. Agora? Tem ainda aí. Eu tô carregando essas coisas. É porque você já carregou as slides, será que eu vou passar? Não, é que são um comportamento aí. Se eu vou carregar ela, então, pra entender esse momento, esse momento de música, é uma música só. É uma música só. É só uma música só. Você pode dar pause, play nela, não precisa voltar pro começo, nada disso. Tá bom? E como você, quando que é... Não, 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 não. Não volta pro começo? Não é sempre o começo? não é sempre o começo. Tá, eu vou olhar direitinho lá, porque o primeiro é o JP. Vou botar do seu lado, a gente vai com o aranha. Então vai. Eu vou ver o segundo a ele. Eu vou ver e a gente vai falar. Tá bom. Aí eu vou adorar com o JP hoje. Tudo bem? Aí. Pode parar aí nesse laranja. Vai. Pera aí, você não fala o laranja. Vou parar aqui. Aí, parou aí. Bom dia. Primeiro dia, eu vou começar. agradecendo o JP por ter passado 5 anos no saco pra fazer essa palestra. Vamos lá. Primeira vez que eu vou começar, agradecendo o JP por ter passado 5 anos no saco pra fazer essa palestra. Quer dizer, eu fico muito feliz de estar aqui e que eu digo uma coisa pra vocês. Eu não gravei muito bonito, não é muito bonito. Mas palestra, essa é a primeira palestra, é a minha vida. Um grande detalhe pra mim e eu tomo uma dúvida de todos vocês pra gente fazer essa palestra. hoje, eu vim aqui compartilhar com vocês as três estratégias que é desse jogo chegar no top 1 do Wattmark. Vai. Vai. Só pra ele soltar o som. Vamos fazer igual, tá? No começo. Pode falar, solta o som. E com for seis. Vamos. Bom dia, eu queria começar a agradecer para você saber, porque passaram 5 anos sentimos lá para fazer essa palestra, quer dizer, eu fico muito feliz de estar aqui, e, ó, uma palavra para você, eu agradeço muito o vídeo na minha mão. Mas palestra, essa é a primeira palestra da minha vida, então é um grande desafio, e eu conto uma dúvida de todos vocês, para a gente fazer essa jossa dar certo. Na hora que ele fala, para fazer essa jossa dar certo, é, pode não soltar a música aqui, tem que falar assim, ó, para fazer essa jossa dar certo, bem, solta agora, daí ele vai ficar quando estiver aqui no meio. Hoje, eu vim aqui compartilhar com vocês, as 3 estratégias que a gente usou para chegar no top 1 do Hotmart. Então, você se pergunta, ah, o que é o top 1 do Hotmart? O top 1 do Hotmart quer dizer que entre todos os produtores, todas as empresas que participam do Hotmart, a gente foi a empresa que mais vendeu. Quando eu falo mais vendeu, não leva nenhuma de utilidade, é faturamento, é dinheiro no bolso. Só que é o seguinte, para falar para vocês como que a gente chegou no top 1 do Hotmart, quais são as 3 estratégias, a gente precisa primeiro de tudo voltar ao tempo. Música Fim do treino de hoje Agora, interagir com as pessoas Descansar, porque amanhã vai ferver Um dia, hoje é o grande dia Já no café, esperando o pessoal chegar E como será que vai ser? Tem jeito, né? Vai ser o que? Completa aí embaixo o comentário O que vai ser hoje? Vai ser uau A galera do Mayro tá toda aqui O time dele, não toda aqui Parte da equipe tá aqui E eu vou aproveitar e perguntar pra eles Qual é a expectativa pra palestra de hoje? Então vamos começar com quem? Com o Júlio Fala, oi Júlio Oi Júlio E aí, fala qual que é a expectativa pra hoje? Ah, bem massa A gente tá bem... Uma expectativa bem alta pra ver Não só a palestra do Mayro, todo o evento Vai ser massa Vai ser uau Cícera Chegou o meu Uber Fala pra mim Qual é a expectativa pra palestra de hoje? Vira pra cá Eu acho que vai ser muito legal Vai ser emocionante também Primeira palestra do Mayro Primeira palestra do Mayro Porque o povo tá fugindo Mas não foge não, minha gente Carla Oi E aí? Então O Mayro disse que é a primeira ou a última Mas eu duvido que é a última Duvido também que seja a última E você que tá aqui com a gente Você imagina que vai ser a última palestra? Ou não, que ele vai gostar E deixa aí seu comentário Só a primeira Só a primeira Pedro Sobral E aí, tudo bom? Qual que é a sua expectativa? Cara, vai estar sensacional O senhor Ubergar aqui vai descruir na palestrinha hoje E é só o começo do mundo das palestras E agora A mulher do negócio Vem aqui A mulher do negócio A presidente Eu? Você Qual que é a sua expectativa pra palestra de hoje? Que não dê tudo errado Que o que? Que não dê tudo errado Cadê? Falta Paulo Paulo Oi Qual que é a sua expectativa pra hoje? Bom, eu espero ver boas palestras Muita gente famosa aí Que eu tenho muito interesse O que eu faço se eu tropeçar e cair do palco lá no baixo? Eu levanto e falo Pera aí, pessoal Só caí aqui Mas é que eu nunca dei palestra É a primeira vez Então acontece Falo isso? Não Vai cair do palco, meu Deus Não vai cair Mas se cair Você levanta, dá risada e continua Bom, na verdade Eu tô ansioso pra ver alguns caras aí Posso citar alguém? Pode citar Kiko Loureiro principalmente Eu vou te apresentar pro Kiko Tá, legal E o que você espera do Mayro? Ah, eu acho que ele vai arrasar, cara O Mayro faz tudo 100% Eu acho que ele vai sair muito bem Então vamos lá, gente Vamos pro evento Tchau 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 Divorciar Casar de novo Aí fazer os filhos Aí casar de novo Disforciar E aí nessa lambança toda Eu acabei com Pai Mãe Madrastas Padrastos E nove ou dez irmãos Contando comigo E não só minha família era muito louca Como eu não era Um adolescente mais Eu tava com o papelzinho Que o cara do superama Tocava aquelas fichas do superama Pra jogar Aí eu ficava sem dinheiro Pra voltar pra casa Aí eu era numa estrada Que lá perto do superama Pedia carona Botar outra casa Estrada E aí Eu era meu delinquente A minha família era meio louco Eu não sei aí Que cidade que você mora Se você mora em Londrina Eu falo uma coisa pra vocês Londrina Tem muito Muito Japonês Mas Londrina Tem mais japonês Do que gente normal Então assim Eu venho de pelotas Pelota Você tá andando na rua Você vê um japonês Oh meu japonês O que que é É um alienígena Agora Londrina Você sai na rua O que que tem Japonês Você vai na padaria O que que tem Japonês Vai na farmácia O que que tem Japonês Tem mais japonês Que gente normal E aí Cheguei em Londrina Cheguei em Londrina Tô andando na rua Com meu pai Andando numa quadra Da minha casa Viro pro lado O que que eu vejo O japonês Não Uma escola De japonês Por que Por que não É tipo Em inglês tem uma expressão Que é crystal clear É tipo Um cristalinho Você lembra bem na sua mente Era mais assim Fica mais puro É tipo Pra dar todo mundo É assim Entro na escola De japonês Aí eu viro pro lado Viro pro lado Tem tipo um guichezinho Uma recepção No guichezinho Uma japonesinha Assim bonitinha Tava ali A uns dois metros pra trás Fico ali no meio Ele toca A uns dois metros pra trás Tinha um velhinho Japonês Com o solinho Bem fechadinho No computador Tipo virado pra vocês Então ele tava Ele tava tipo assim O computador aqui A japinha tava aqui E eu tava aqui Eu lembro até hoje E aí Ah Tem um detalhe Muito importante Esse velho Japonesinho que tava ali Eu juro que vocês Ele é igualzinho Igualzinho Ao senhor Miyagi Do Karate Kid Então Era a japinha aqui E o senhor Miyagi ali E aí Eu Perguntei pra japonesa Ó Como é que é Pra estudar aqui A metodologia E tudo mais Ela falou comigo Em português Ela era brasileira Aí eu preciso estudar japonês Cheguei lá em casa Cheguei lá em casa Pai Eu quero estudar japonês E eu digo pra vocês Lá em Pelotas Eu era pobre Não pobre De passar fome Mas pobre De assim Eu nem conceber A possibilidade De pedir pra minha mãe Pra estudar em todo lugar Assim só Não existia essa ideia Sabe tipo uma palavra Que não tem no dicionário Não tinha na minha mente Essa parada Assim Tem gente Tem gente que fala assim Ah não tem Eu não tenho oportunidade Na vida Cara Quem não tem oportunidade Na vida É o cara que tá lá Na África Mas você Aqui se você tá sentado aqui Eu já tive várias oportunidades E as oportunidades Elas passam na nossa frente É tipo esse controle Que ela tá aqui Ela passa na sua frente De vez em quando passa Não é sempre Talvez aqui no evento Vai passar alguma Na frente de vocês E quando ela passa Você tem duas opções Ou você se caga nas calças E não pega ela Que quando a gente não pega É porque a gente se voou Se ficou com medo Ou você olha pra ela E você caga pra ela Uma garra mesmo E quando meu pai falou Pode ir na escola Estudar japonês Eu agarrei E por mais que eu estudasse O coreano Os coreanos Eles sempre aprendiam Japonês mais rápido Do que eu E todo mundo lá E eu comecei a se intrigar Por que que esses Serios aprendem Mais rápido que eu E aí eu comecei a pesquisar Atenção, atenção, atenção Deixa eu te contar Algo muito importante Que eu nunca disse Na internet antes Fazer o público Se emocionar Gerar aquela Sabe aquela emoção Mais profunda De repente Até fazer o público Meio que querer chorar Ou chorar É fácil O difícil É fazer o público rir Ué, agora estão Ué, agora estão Dez alunos Tivesse dez alunos Beleza Não é o ideal Mas não tô triste Triste é ser tipo zero Meta, começamos bem Vinte alunos Eu lembro de falar Pra minha esposa Ó, se tiver vinte alunos Vai dar um volume bom De alunos Vai dar pra trabalhar Com a turma E tudo mais Vinte alunos é bom E tinha a meta Bombou Trinta alunos Caraca, bombou muito Vou sair correndo Pelada Memorando E aí A gente lançou O que que aconteceu A gente não lendeu Nem dez Nem vinte Nem trinta A gente matriculou Cento e cinquenta alunos Vou confessar uma coisa pra vocês Durante muito tempo Eu achei que essa história Do why aí Era meio baboseira Né Todo curso que eu ia Evento que eu ia Todo mundo começava Não, vamos pensar aqui No seu porquê Qual que é o seu porquê Eu achava uma chatice E aí eu comecei a notar Que todo mundo Não Todo mundo tem um porquê Que é uma frase bonita Que você fala Pra falar pros outros Né Meu porquê É ajudar empreendedores A terem sucesso Nos seus negócios Meu porquê É ajudar as pessoas Do Brasil A aprenderem inglês É uma frase bonita Que você fala pros outros Só que na minha experiência Isso você aprende com os anos Você vai crescendo Você vai ficando mais maduro Eu acho Eu comecei a notar Que o porquê Ele é uma coisa Muito mais profunda Eu gosto de pensar Que ele é uma coisa Que tá aqui Eu não sei porque Eu penso nesse lugar aqui Ele tá aqui dentro Bem dentro Bem dentro da sua alma Né E você sabe qual que é Você sabe Ele tá lá dentro Às vezes você olha Olha lá pra dentro Mas você Você mente pra você mesmo Você não quer ver Que ele tá lá Porque você quer uma frase bonita Pra impressionar os outros Então ó Ele tá aqui Hoje Pra finalizar Sua apresentação Eu queria convidar Cada um de vocês Cada um de vocês A olhar aqui ó Bem dentro Olha aí Você sabe Você tá vendo Mas aí você não quer ver Mas ele tá lá E é esse Olha bem dentro E vê qual que é o seu porquê Porque é esse porquê O de verdade É uma frase bonita Que vai fazer Você aguentar Todos os pepinos Todos os problemas Que você vai ter Como empreendedor Porque é o seguinte Uma vez o Flávio Augusto Lá da WhatsApp Da geração de valor Ele vinha falando assim Cara Quando você tem uma empresa Quando você é empreendedor É difícil Você vai chorar Você vai pensar em desistir E eu pensei Eu não vou chorar E pensar em desistir E cara Vai passando os anos Eu já chorei Eu já pensei em desistir Várias vezes Você pensa Você vai pensar Você vai chorar E nessa hora Não é a frase bonita Que vai te segurar É o que tá aqui dentro Lá no fundo Então Olha lá pra dentro Tá Pega essas três extraterrestres Ah Qual que é o meu porquê O meu porquê é esse aqui Apoliana Carolina E a minha família É por causa deles Que eu faço tudo Que eu faço Na hora do problema Do cupido Eu penso neles E eu sigo em frente Então o que eu digo pra vocês hoje é Pegue as três estratégias Que eu passei aqui Olhe lá dentro de você Encontre o seu porquê Coloque tudo em prática E já é Obrigado pessoal E aí Acaba a palestra Tem o que? Vira celebridade Um monte de gente Pra entrevistar Dá uma olhada Aqui nos bastidores Olha aqui Aí eu falo assim Não Ju Fica aqui aproveitando Uma festa Pode deixar que eu vou lá ver Tô comentando Meu primeiro documento Não, eu fiz um over A vida como ela é Estamos aqui documentando Esse momento De ajuste De estratégia Do conteúdo online É, tá achando que é fácil Não é não Tamo aqui Eu, Júnior, Mário e Poli Conversando O que é que nós vamos fazer Pra entregar mais valor pra você Mais, 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 mais Ah, e o que a gente tá fazendo Aqui hoje? É, definir estratégia Conte os poderes Pra viver em que Uuuuh Oi Fala pra mim Como é que foi Na palestra Conta A palestra foi a melhor De todos os eventos E fala pra mim O que que valeu a pena Meus apertões O que valeu a pena? É Terminar a palestra Me livrei E a hora que terminou a palestra Como é que você se sentiu? Fala sério Eu me senti bem E durante? Qual o horário? Durante eu me senti melhor Ah Depois que acabou Eu me senti Acabou, graças a Deus Durante foi muito bom Foi assim Antes eu estava nervoso Bem nervoso Antes de entrar Depois que eu entrei Fiquei tranquilo Foi super de boa Fiquei feliz Depois que eu saí De graças a Deus Que eu acabei E depois achei muito massa Fiz a palestra Venci o desafio E você ficou nervoso? Não Só antes de entrar Você falou que você ficou nervoso Mais apresentando pra mim Do que pro público lá? Como é que é? Você falou que você ficou Mais nervoso Apresentando pra mim Lá na empresa Sim, é Mais difícil apresentar Na empresa Do que no público Mais difícil apresentar Pra três pessoas Do que pra R$12.500 Agora eu vou falar uma coisa Que o Mário não sabe A palestra foi na quinta, né? Não sei Quinta-feira Não foi, Poli? Quinta de manhã Quinta Na quarta-feira noite Cara, eu passei muito mal Não me falou, é Eu tive altas diarreias De nervoso É Mas essa pessoa Tava mais nervosa Que eu Nossa, eu tava morrendo lá Você tava nervosa? Eu Assim, você me acarar Do meu lado Tava todo mundo morrendo Tava todo mundo morrendo O Mário arrasou Foi a melhor palestra do evento E foi igual